Os proprietários de picape no Brasil estão rindo à toa. O modelo é um dos que mais valorizou no último ano. Isso significa que quem comprou uma está feliz. Os proprietários de picapes de porte médio estão sorrindo à toa no Brasil. Talvez não haja qualquer outro segmento com um comportamento tão virtuoso. Segundo um levantamento exclusivo da MobiAuto, startup do segmento automotivo, quem comprou o picape média no Brasil no ano passado se deu bem e não tem do que reclamar. A MobiAuto fez um levantamento que levou em consideração as cotações de 56 modelos e versões 2020 de picapes vendidas no Brasil e somente uma única versão perdeu cotação. Isso quer dizer que 55 modelos valem mais hoje do que em janeiro do ano passado. Uma constatação que está deixando os proprietários de picapes de porte médio sorrindo à toa. Os números mostram que esse é o segmento mais vantajoso do mercado automotivo brasileiro, juntamente com o segmento de SUVs. De acordo com os dados da MobiAuto, a média de valorização também é significativa, 18,2%. Acima desse patamar, inclusive, a Toyota foi a montadora que mais se deu bem. Das 29 picapes que ganharam preço acima dessa média, a Hilux contou com praticamente metade das campeãs, 14 versões. Mas foi a Ford Ranger XLS 2.2, turbo diesel 4x4, até cabine dupla, a grande vencedora de valorização, 32,8%. Ao analisar o top 10, a startup defende que apesar da ótima performance dos modelos Toyota e da Ford, os resultados mostram que o segmento como um todo é bastante apreciado pelos consumidores. Das 29 versões valorizadas acima da média, estão exemplares também da Volkswagen Amarok, Chevrolet S10, Mitsubishi L200, Nissan Frontier e Fiat Toro. A lista das 10 melhores picapes em termos de valorização trazem Ford Ranger XLS 2.2 4x4 CD em primeiro lugar, seguido por Toyota Hilux CD SRV 4x2 2.7 16 válvulas, Toyota Hilux CD SRV 4x4 2.8 TDI, Ford Ranger XLS 3.2 20 válvulas 4x4 CD, Volkswagen Amarok CD 3.0 4x4 CD, Toyota Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16 válvulas, Volkswagen Amarok CD 3.0 4x4 CD, Volkswagen Amarok CD 3.0 4x4 CD, Toyota Hilux CS 4x4 2.8 TDI, Chevrolet S10 LT 2.5 4x2 CD. Por outro lado, no ranking elaborado pela Mobi Auto, as picapes menos valorizadas são puxadas pela Fiat Toro, com 7 versões desse modelo no top 10. Além das 7 versões da Fiat Toro, as mais desvalorizadas são Chevrolet S10 Pickup LT 2.8 TDI 4x4 CD, Renault Duster Oroche Dina 2.0 16 válvulas, Mitsubishi L200 Triton Sport Outdoor GLX 2.4 4x4.